Oi docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Leila Basília, bem-vindos ao meu canal e hoje é mais um vídeo de abertura de caixa da Avon. Então se você gosta desse conteúdo aqui no canal, já clica muito aí no gostei, tá bom? Se você que está assistindo esse vídeo não é um docinho aqui do canal, já aproveita, clica no botão de inscrever-se e venha fazer parte aí dessa grande comunidade. Se você não me segue lá no Instagram, convido você a me seguir, é arroba, beleza se cuidar. Lá eu sempre estou postando coisas antes de trazer aqui para o canal, então você não perde nenhum conteúdo e sempre recebe aí alguma coisa em primeira mão. Fora que tem muita dinâmica e outra coisa bem legal também, eu estou sempre pertinho, mais perto de vocês. Então sempre que você tiver alguma dúvida, aí você me manda lá no Instagram, enfim, se você não faz parte, se você não me segue ainda, vai lá me seguir. Está tendo a campanha aí dos copinhos e o meu está aqui, tá bom? Você nasceu para brilhar, então veio o meu copinho super bem embalado. Vem um spray fixador de maquiagem, eu nunca testei esse produto aqui, não sei se é bom, tá? E eu vou testar e aí depois eu digo para vocês como é que é. Com certeza eu vou estar fazendo um vídeo aí usando os produtos que vieram nessa caixa, então não perde aí nenhum vídeo. Agora está tendo vídeo segunda, quarta e sexta, então não perde, tá bom? Aqui eu tenho o novo bronzeador da Avon, que é o Bronze Powder Bronze e Glow. Não tem cheirinho assim característico de maquiagem, cheirinho de nada até, por sinal. Ficou bem discreto. Eu usaria isso aqui não como bronzeador, mas sim como iluminador. Me conte aí nos comentários como você usaria esse produto. Aqui, ó, vem gotas iluminadoras, que é aquele iluminador líquido da Avon. Eu peguei na cor dourado, tá? Então, vem nessa embalagem. Ó, vem conta gota, é um produtinho, pelo que parece, bem grosso, ó. Pera aí. É até difícil para pegar, tá? Ó, já é bem grossinho. Então, um pouquinho só, creio que já vai render bastante, né? Ó, nossa, muito bom. Aparentemente muito bom. E fica um glow, né? Bem bonito e bem discreto também. Então, vamos testar esse produtinho aí com mais calma. Cor compacto. Eu peguei duas cores. Aqui, bege médio e o marrom claro. Então, esse daqui é o bege médio e esse é o marrom claro, que eu acho que foi esse que eu peguei para o contorno. Vamos ver? É isso mesmo. Ele é mais escurinho. Gel delineador para sobrancelhas. Esse daqui é na cor castanho. Eu já queria ter testado esse produtinho antes, mas sempre deixei, fui deixando e agora foi. Vocês também queriam saber muito, então resolvi comprar a embalagem de vidro, tá? E aqui tá a pastinha. Aqui eu tenho uma paleta. Tava muito interessada nessa paleta. Nossa, as cores são lindas. Cara, ó, eu tô usando um cinza. Uma sombra cinza aqui no olho também. Aqui nessa paletinha também tem cinza, nem lembrava. Ó, eu vou fazer o swatch aqui pra vocês, vou pegar todas as cores. Vamos começar aqui de baixo. O verde, o cinza e o dourado. E vamos ver. Olha! Pigmentou bem, hein? Gostei da pigmentação. Agora vamos aqui num... Ele parece um marronzinho com brilho, mas ao mesmo tempo parece ser... Não sei, mas creio que é um marronzinho com brilho, tá? Aqui um tom de marrom avermelhado. E um beijozinho. Marronzinho mais clarinho, né? Então, vamos testar aqui. Gostei, hein? Questão de pigmentação, gostei. Tá sem corretivo aqui, né? Não passei nenhum corretivo embaixo, nem nada. Mesmo assim, pigmentou super bem. Então, cara, parece que é bom. Uma máscara facial com cobre. Eu tô bem assim... Né? Tô bem curiosa sobre esse produtinho aqui. Ó, a embalagem é um plástico fosco, tá bom? Uma bisnaguinha. Deixa eu ver se tem alguma... É... Vem assim com essa proteção. Vem um cheirinho característico até dos produtos Avon. Cheirinho bem gostoso. Eu vou aplicar aqui um taquinho só. Ó, ela é... Bem... Grudentinha, né? Tem essa elasticidade aí. Ó. Ela tem esse... Ela é bem pegajosa, tá bom? Vem Apolônia por Blanca Serenity. Eu usei por Blanca na minha... Na minha adolescência. E... Por Blanca é um perfume tradicional, né? Da Avon. Acho que todo mundo já usou um por Blanca na vida. E aí... Esse daqui é um lançamento... Bem bonita a embalagem, por sinal. Amarelo assim, bem verãozão, a tampa dourada. Gostei, hein? Delícia. Docinhos, eu peguei as cinco novas cores do batom Color Trend Matte. E a primeira cor que eu tenho aqui é o Pink Magenta. Então eu vou passar aqui pra gente ver. Ó. Pink Magenta. Esse daqui é o Vermelho Crush. Rosa Biquíni. Quero Vinho. E o Rosé Básico. Seis novas cores de esmaltes, né? Dos vitrinhos que a gente tanto ama. Seis novas cores, bem coloridas, assim, tipicamente do verão. Céu Azul. Céu Azul. Roxo Apaixonante. Rosé Sabe Tudo. Saia de Thule. Meu Pink Favorito. Sorvete de pistache. Olha que verdinho lindo. Tenho quatro novas cores de delineadores para os olhos. É bem nudezinhos. É bem nudezinho mesmo, ó. Estão conseguindo enxergar? Ó. Ele é bem nudezinho, tá? Tudo nude. Roxo Lavanda. Ó. Roxo Lavanda. Rosa Flamenco. Rosa Flamenco. Olha só. Tá um rosa, bem rosa mesmo. Bem pigmentado esse rosa. Temos o Azul Piscina. Olha só. Bem pigmentado também o azul. Olha só. Tá? Então essas foram as quatro cores dos delineadores para os olhos. E tem três delineadores líquidos. Amarelo Girassol. Rosa Verão. Nossa, que lindinho. Muito rosa chiclete, né? Olha. Muito lindo. Vermelho Paixonite. Tomara assim, que quando seque as cores fiquem bem vivas, né? E é isso, docinhos. Chegou ao fim a nossa abertura de caixa. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Assim como eu gostei. Se você gostou, clica no gostei. E não esquece, compartilha. Enfim. Tá bom? E me segue também lá no Instagram. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E bye, bye.